Assim como no ano passado, o foco disse que o Carnaval de Balneário e os filhos estão saindo com duas horas de atraso. Enquanto isso, a festa que tá com o foco mexe, mexe, comanda a turma de Jacinto Conceita na Avenida Briga Mar e Balneário. E aí, Matheus, o que você tá achando do Carnaval? Esse é o primeiro Carnaval dele e pelo visto tá animado. Repórter Raquel Cruz, PTV Diaguinho.